Qualquer coisa. Por exemplo, o que seria? Bom, o meu anel de diamantes. E o que é que eu vou fazer com o anel de diamantes? Usar no meu ombro? Bom, acho que você poderia usar no pescoço. No pescoço? É. No pescoço? É como se usasse uma enorme tabuleta anunciando comida para cobra. Venha e sirva-se. Bem, então que tal um belo vestido, gostaria? Um vestido? Nós sapos não usamos roupas. Está bem. Então eu lhe darei minha coroa de ouro. Ela é muito bonita. Pode-se comê-la? Não. Pode-se nadar nela? É claro que não. Então de que me serve? Vocês princesas são todos iguais. Tão materialistas. Então o que você quer? Sei, você está com medo. Não, não, não. Estou pensando. É muito fundo para você. Fundo? Isso é sopa para mim. Covardezinho, não? Não, sou um sapo macho. Muito orgulhoso de sê-lo. O que quer, então? Oferecer a você tudo. Tudo o que quisesse. Pois... Pois, muito bem. Gosto de você. Um tanto propenso a discussões, mas gosto. Se eu for buscar sua bola... Você... Você será minha amiga? Amiga? Quero dizer sua amiga. E você me convidaria para jantar no palácio? Jantar com você? Sim. E depois... E depois... Bem... Eu gostaria de... De dormir com você. Dormir comigo? Ah! Tenho recusado cabeças coroadas. Acha que vou coabitar com um sapo? Não, 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 não. Não quero dizer... Não é dormir. Não. Não, você entendeu mal. Eu quero dizer... É dormir... É dormir perto de você. No seu... No seu travesseiro. Você tem... Você tem um travesseiro de seda? É claro que tenho. Eu sempre sonhei dormir num travesseiro de seda. Nem pense nisso. Não vou dividir minha cama com um anfíbio pegajoso. Essa é muito boa. Nada feito. Muito bem. Como quiser. Boa noite. Um momento. Suponhamos que eu aceite seus ridículos termos e depois simplesmente o abandone. O que poderá fazer? Atacar o castelo? Oh, sapinho. Sim. Você venceu. Que ótimo. Você não vai se arrepender. Tem uma amiga nova em folha. Dava pra dispensar a canção? Não, não dá. Em quem posso confiar? Amigo de uma princesa real. Todos podem me chamar de al. Por que al? É pra rimar. Ela vai me alimentar e após me banhar em sua pia, em seu leito em devaneio. Em minha boca um beijo dará. Não concarei, ficarei quietinho junto à minha bela princesa. Bela canção. Obrigado. Foi só um improviso. Muito esperto. E você... Vai cumprir a promessa? Ah, sim. Incluindo beijo? Com certeza. Bem, aqueles que vão mergulhar, vos saúdam. A tarefa ocupou nosso amigo por muito mais tempo do que ele imaginava. Cerca de uma hora. E foi de fato um grande esforço para aquela pequenina criatura. Cuidado, sapinho. Mas ele corajosamente fungava, assoprava, empurrava, puxava, até que finalmente começou a obter algum progresso. Não o solte. Quero dizer, tenha cuidado com você. Pequenha. Verdade? Eu espero. Oh, que bom. Minha bola é tão linda. Obrigada, trouxa. Preciso. Preciso. Deu um pouco de ar. Princesa. Não. Não se preocupe com aquele beijo agora. Princesa. Onde você está? Oh, Raios. Ela acabou comigo. Oh, puxa. Eu, sendo da nobreza. Oh, eu bem que deveria saber. Bem que deveria saber. Mas essa comida está deliciosa. Não. O rei brinda a princesa, sua bela filha. O rei brinda a princesa, sua bela filha. Vá com calma, Ulrich. São exatamente sete horas e trinta minutos. O que foi, Henrique? Um sapo. Lá fora, senhor. Um quê? Um sapo. Um sapo? Sim, senhor. Procura por mim? Disse que veio ver a sua filha, senhor. Ahn? É, está esperando um sapo? Que espécie de sapo? Hã? Ele disse que foi convidado para o jantar, senhor. Hã? Convidou um sapo para o jantar, querida? Oh, um sapo! Um sapo! Era pra hoje. Oh, Deus! Convidei-se. Ah, muito estranho. Aparentemente ele era esperado, ele. Muito bem, senhor. Hã? Há algo que deveríamos saber, querida. Oh, bem, é... Sim, conte. Estou certo de que todos gostariam de ouvir essa história. E agora a princesa vai revelar a história do sapo. Bem, foi assim. Eu estava brincando hoje lá no parque, perto do Portão do Leão. Bem, e de repente apareceu esse gordo sapinho. Vejo só, olhe para isso. Que escataria! É perpendicular. Oh, talvez seja neo-gótica. Mas o que era neo, então? Oh, minha. Nossa, quem projetou este lugar? Olhe! Oh, é a história do bom gosto. Eu sempre digo, se você não pode usar uma coruza, use-as todas. Oh, olhe para isto. Afresca os pintados à mão. Olhe para aqueles pequenos querubins. Eu sei, sei que um dia virá. Oh, sim, sim. Oh, me pegaram. Eu sempre digo, se você não pode viver num poço, um palácio até que não seria mal. Oh, o que temos aqui? Mas, oh, que perfeição, perna de grenuil, perna de rã. Então, onde pensa que vai, queridinho? Onde pensa que vou? Vou jantar com o rei. Oh, sem dúvida. Mas primeiro, queridinho, não quer dar uma volta na minha cozinha? Porquá? Oh, porquá lá é ótimo. Você vai gostar muito. Com alho bono. Oh, você parece deliciosa. Deliciosa. Não está cobiçando minhas pernas, está? Ainda não. Vem comigo. Eu tenho uma receita perfeita para você. Um tratamento especial por moi? Sim, para você, cordão bleu. Oh. Em frente! Então, ele começou a fazer esses...